Eu sou Michele Neyme e esse aqui é o canal da marca Laura Rosa Jeans. Então, ó, já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal pra você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Então, vamos ao vídeo! Vamos começar o nosso vídeo com o look in all jeans, que é uma tendência que já ganhou o nosso coração, não é, amigas? A saia é godê, com um denim bem leve, com bastante elastano, que traz muito conforto pra nós. O cozinho é alto e tem passante pra segurar o cinto, se você quiser usar, vai ficar incrível. Mas, gente, o detalhe, mais do que especial, tá aqui nas laterais. Olha esse trançado, que maravilhoso! A gente tem a mesma proposta aqui nas mangas, mas dessa vez com o trançado no vazado, que deixa a pele à mostra e dá um destaque ainda maior pra todo esse trabalhado. A gente tem uma blusa mais soltinha, o comprimento dela é até aqui. Eu joguei por debaixo da saia pra deixar ela em destaque, mas dá super pra você usar por cima da saia que você estiver usando, por cima da calça, que vai ficar incrível também. Gente, a golinha com a gota deu aquele destaque super especial pro colo, que, sério, já ganhou o meu coração. A gente tem uma lavagem bem clara, maravilhosa. Não preciso nem falar pra vocês, não cai nem, porque Laura Rosa arrasa demais. Tá incrível, não tá? E vamos de mais uma tendência, que é o jeans colo. A gente tem ele numa tonalidade bem quente, ideal agora pro verão, não é, amigas? E eu amei essa proposta dos bolsinhos no estilo cargo, que são outra mega tendência. A gente tem um barrado todo desfiado, que ficou muito gracinha. E a gente tem a mesma proposta do desfiado aqui na cintura, pra dar um charme todo especial. Temos botões na mesma cor do tecido e alças que são reguláveis, então você deixa ela do jeitinho que você preferir. Amigas, eu tô encantada, porque é um jeans com muito elastano, então veste super bem. E eu fiz uma sobreposição com essa camisa maravilhosa, com manguinhas bufantes, toda na tricoline, com essa golinha toda elegante. Mas você que usa regatinha, que usa tomara que caia, pode usar a salopete sozinha, que vai ficar incrível também. Não preciso nem falar pra vocês que a peça veste perfeitamente bem, ela tem bolsinhos, e gente, ela já ganhou meu coração, e tenho certeza que vai ganhar o de vocês também. De look linda em look lindo, o que dizer desse vestido, gente? Mega elegante e super romântico, principalmente por conta dessa mega tendência, que são os laços. A gente tem um laço frontal aqui, só que, gente, esse vestido é super democrático, porque, na verdade, a gente tem um cinto grudado nas laterais, que é bem largo e bem longo também. Eu dei uma volta ali nas costas, tá vendo? Trouxe pra frente e fiz o laço central. Achei que ficou muito lindo, além do que, gente, quando ele cai aqui, disfarça a barriguinha, e você fica super à vontade também. Mas você pode usar do jeito que você preferir. É só colocar o laço aqui de ladinho, ou jogar ele pra trás também. Pode usar com um nozinho, se você preferir, e vai ficar incrível. Amigas, a gente tem um off-white, que é o novo branco. Tá incrível, e tem todo um detalhe de uma risca de giz bem leve, bem suave, que ganhou meu coração. Amei essa golinha super romântica. A gente tem botões perolados, e eu tô encantada, amigas. Amei também essa manguinha, toda linda, bem princess, boupantezinha, com o detalhe do elástico aqui no barrado, que deu um romantismo ainda maior pra peça, né, gente? Esse vestido é todo forrado, tá num comprimento impecável, caimento incrível que o Laura Rosa tem, todo na tricoline, com elastano, que, sério, já ganhou meu coração. Apaixone-se comigo por esse vestido maravilhoso. Esse é aquele estilo de corte que faz com que a gente entenda que não é porque a peça está em jeans que ela não pode ser extremamente elegante. Eu tô encantada com esse vestido. O jeans é bem leve, com muito elastano, super gostoso de usar, amigas. E o bacana é que, como ele é bem godezinho aqui, ó, ele faz com que a gente fique bem acinturadinha, já que a gente tem um shape mais justinho na parte de cima, e dá muita feminilidade pro look. O que dizer dessa gola V, maravilhosa, toda trabalhada nesse babado desfiado que ele tem aqui, manguinhas mais compridinhas que afinam o braço, e a gente tem um cinto encapado com uma fivela no dourado, que tem um charme todo especial pro vestido. Além do que, a gente tem passantes que seguram tudo no lugar, que você pode se movimentar tranquilamente, porque esse é aquele vestido mega confortável de usar. A gente tem um barrado todo lindo e todo trabalhado aqui na frente com essa proposta do desfiado, acompanhando a proposta que, ó, que a gente tem na gola. Uma lavagem bem clara, que trouxe sofisticação ao look, e sério, ganhou meu coração. Agora me conta aqui nos comentários qual foi o seu look preferido que eu quero saber, tá bom? Lembrando que o link pro nosso site tá aqui na descrição do vídeo, e todas as peças que eu mostrei no vídeo estão aqui embaixo também. É só tocar e aproveitar. Um beijo e até o próximo vídeo.